Oi, oi pessoal, vamos prosseguir aqui na nossa aula 24, olha aí, bem já nessa reta finalíssima, sempre falo que tá na finalíssima, né, e vou despejando um monte de matéria em cima de vocês, um monte de conteúdo, só retificando, né, continuem mandando os plantões de dúvidas, eu tenho notado, especialmente nesse ano em que eu deliberadamente estou indo mais devagar do que nos anos anteriores, né, ou nos cursos anteriores, que essa metodologia de eu ir mais um pouco lentamente ou até retomando pontos tem sido produtiva pelas dúvidas que eu recebo. Eu percebo que são dúvidas, em grande medida, já bastante avançadas, o que demonstra a percepção do conteúdo na sua forma mais imediata, mais difícil de aprender, né, então, também sintam-se livres, também se sintam livres para dar sugestões do andamento pedagógico, da distribuição de pontos. Agora que a gente tá chegando ao final do curso, a gente sempre envia aos alunos os questionários, não que o canal não esteja sempre aberto, né, mas ao final do curso vocês conseguem ter uma visão melhor, né, de como tudo foi elaborado e de como tudo foi ministrado. Então, não deixem de entrar em contato para dúvidas, sugestões e críticas também, tá, elas são bem-vindas, claro que, né, como vocês querem ser diplomatas aí, com o decoro, né, mínimo, a começar pelo léxico necessário. Tô falando brincando, nunca tivemos problemas com grosserias, com nada do gênero, pelo contrário, né, a nossa, o nosso corpo discente aqui costuma também ser de altíssima qualidade, haja vista aí, né, os nossos índices de aprovação, né, que é a nossa métrica mais inicial. A gente ficou na aula 23, no bloco 23, falando das orações reduzidas, né, e acabamos falando bastante, porque é uma rememoração de análise sintática das orações, como vocês perceberam, né, eu diria que umas seis, sete, até oito aulas do nosso curso, elas são dedicadas a isso, porque é uma matéria longa, extensa e também que exige bastante atenção. A gente vai fechar agora, porque isso ainda tá dentro da sintaxe, falando um pouco das funções do como. Lembrando que já vimos que tem três palavras aí, pela ordem que apresentamos, né, que costumam ser cobradas porque elas são especialmente polissêmicas, né. A primeira é o ser, né, inclusive não tem uma ordem muito aí de dificuldade ou de número de coisas a se pensar. A segunda é o que e a terceira é o como. Como é quase um respiro aqui, né, um brinde para depois de vocês terem tido esse peso aí de rememorar a análise sintática das orações e ainda com um acréscimo de enxergar reduções, né, de às vezes ter uma oração ali escondida numa forma nominal e aí tem que parar para olhar com cuidado, né, e só depois que você já tem essa visão, realmente é uma visão porque ela é física, muito bem treinada para enxergar a quantidade de orações ou para enxergar a relação entre orações, entre termos das orações, que dá para a gente também agora aumentar o nível da dificuldade. Já fala das funções do como, são poucas, né, e já vamos adentrar crase. Qual que é o trajeto, só para repetir o que a gente tem feito aqui, né, a gente estava na sintaxe bem pura, né, olhando as orações reduzidas de gerúndio, como eu estou com a lousa passada aqui ainda aberta, né, lembrando só rapidamente dos níveis de análise, porque agora eles vão ser bastante úteis para a gente perceber o que a gente vai fazer, né, a gente estava olhando aqui no sintagma barra oração, né, a gente estava olhando as orações reduzidas de gerúndio. Eu vou mostrar aqui o trajeto... ...metodológico dos nossos próximos passos, né. A gente estava aqui olhando as orações reduzidas de gerúndio. E eu já tinha sinalizado para vocês, né, reduzidas de gerúndio não, orações reduzidas no geral, né, pensando aqui no geral e falando em gerúndio. A gente está olhando orações reduzidas que vão ser basicamente, né, o que vão ser as de infinitivo, as de gerúndio e as de particípio. Com aquelas peculiaridades que um tem que enxergar, se tem oração reduzida ou se é locução verbal e que, portanto, é oração desenvolvida. E também não forçar a barra, às vezes, porque, às vezes, não tem redução lá, apesar, sobretudo, em particípio, né, que não dá para enxergar a redução ali, né, é muita forçação de barra. Como tem um grande embate entre grandes gramáticos e como não existe bibliografia, caso exista a bibliografia, a gente pode rever isso daqui, né, a gente está vivendo essa transição aí em vários aspectos, né, e vários deles bastante questionáveis, aliás, mas para além disso, caso haja a transição, aí como a gente está numa fase de transição, uma mudança bem-vinda seria se a bibliografia voltasse e nós tivéssemos balizas mais seguras. Por exemplo, se eles colocarem só o Cunha e o Bechara e não colocarem outros gramáticos e não colocarem o Gamakuri, por exemplo, a gente pode voltar a tentar enxergar algumas reduzidas de particípio. Mas, por enquanto, a gente está nesse embate. Tudo isso para falar o quê? Agora a gente vai falar de funções do como, né, e funções do como, se a gente está falando em funções, a gente está bem num aspecto morfossintático. Para depois, né, olha como a gente está descendo aqui no nível, né, nós falarmos de crase e depois falarmos de morfologia estrutural, né, que está, como o próprio nome indica, bem aqui, tá? Só para vocês sempre divisarem o trajeto, que não é o trajeto tradicional, não é o trajeto que se está em apostilas no geral, não é o trajeto que está em gramáticas no geral, e não é o trajeto que muitos cursos mesmo para o CACD aplicam. Repito, né, isso daqui é uma deliberação, é o resultado de muitos anos, mesmo, né, no plural, em anos, de tentativas e erros e de finalidades didáticas, pedagógicas. Então, vamos falar agora das funções do como, né, vocês já estão bem acostumados com esse tipo de análise, e como vocês estão vendo, né, é a primeira função que a gente, a primeira macrofunção dessas três que a gente enxerga, né, que são as funções de um a três aqui, é de uma conjunção. Conjunção, voltando ao leguinho ali, né, o jogo de lego, é o que está conjugando, é o que está ligando, no geral, duas orações. Primeira função do como, é uma conjunção subordinativa, né, o como ele está ali, ele é uma partícula que já indica, quando conjunção, né, ele já tem essa cara de ser uma conjunção subordinativa, veja aqui, né, só falando assim, como esteve doente, essa oração não se segura sozinha. Já a oração não compareceu ao serviço, né, olhando aqui o nosso primeiro slide, dessa parte aqui, se sustenta sozinho. Não foi a festa, como passou mal. Olha aqui a noção de causa, né, que não deve ser confundida com a de explicação, né. Olha, se eu trocasse aqui, né, não compareceu ao serviço, porque me telefonou. Percebam que aqui é uma explicação, não é a causa, ele não me telefonou, e por causa disso ele me telefonou, e por causa disso ele faltou no serviço. Percebam que a doença, ela é a causa para não comparecer. E já o telefonema ou o aviso é uma explicação para não ter comparecido, né. É sempre bom voltar nisso daqui. Tanto que não dá para falar como me telefonou, não compareceu ao serviço. Percebem que já fica semanticamente esquisitíssimo falar isso. É uma coisa que causa um ruído. Como passou mal, não foi a festa, né. E aqui, pensando em inglês, numa tradução direta, né, isso daqui tem a tradução, porque o inglês, o como em inglês, se a gente pensar na palavra em si, a gente pode pelo menos traduzir de três formas, né. As, how e like. Aqui, ou até since também, né. Aqui estaria mais na zona entre o as ou do since mesmo, né. O since tem ou a noção ali de desde, né, temporal, ou também é usado muito causal. Vocês têm que treinar também esse tipo de sofisticação. Olha aqui, também ele pode servir como comparativa. E aqui, vamos lembrar de novo, uma conjunção subordinada comparativa. Primeira coisa, então, aqui, né, que é o mesmo modus operandi que eu assinalei quando a gente olhou funções de que, se, como, enxerguem a macrofunção que está antes, né. Se é conjunção, se é advérbio, se é pronome, por isso que a gente já falou bastante sobre isso, né, que são as três grandes causas, ou mesmo se é uma preposição. A gente vai olhar, né, que é a última funçãozinha aqui. E depois, olhem, né, o como, como vocês já estão olhando aqui, né, ele sempre vai ser muito subordinativo, né, quando ele estiver numa função conjuntiva, uma função de conjunção ali. Se vocês olharem, olha aqui, como me disseram, como eu, como se quisessem impressionar os manifestantes, olha aqui, né, os exemplos aqui que eu e a Cláudia colocamos aí em épocas passadas, né, isso daqui a gente fez, a gente colocou esses exemplos em 2016 e meio que retirando de notícias, inclusive, né, atualíssimo. Cuidado com as orações comparativas, porque elas estão escondidas. sempre que tiver essa coisa de tanto quanto ali, não confundir com tanto que, né, que aí tem a noção de consequência, fez tanto um negócio que aquilo aconteceu, tomem cuidado, né, que as comparativas estão escondidas, ele é tal como me disseram. Aqui está mais fácil de enxergar, né, ele é exatamente como me disseram e tem duas orações claríssimas aqui, vocês concordam? Ele é exatamente como me disseram. Olha ali, né, inclusive esse como me disseram, ele está, de certo modo, modulando o verbo ser ali, né. Você o conhece tão bem como eu o conheço. Tem duas orações aqui, né, e vamos... Vamos abrir aqui, gente, eu acabei de descobrir um método maravilhoso para dar o F5 e chegar na oração que eu... no slide que eu quero sem ficar dando tantas setas. Eu descobri sem querer, eu estou bastante emocionado com isso. Vamos olhar aqui. Olhem só. Opa, confundindo os botões aqui. Olha essa oração. Você o conhece tão bem como eu. Como que se deve analisar sintaticamente essa... esse período, né? Olha aqui, a gente corta aqui sempre na conjunção, né, e aqui a gente tem uma OP, a oração principal, e aqui é a oração subordinada, no caso, adverbial, comparativa, porque tem que enxergar aqui o verbo elíptico, né, o verbo escondido, como eu conheço, até como eu o conheço. Sempre que vocês se depararem com essa estrutura comparativa do como, né, aliás, é uma função bem atípica do como, ele ser comparativo, né, prestem atenção nisso. Rápida, os parênteses, né, acho que eu falei disso quando a gente falou de comparativa, a gente tem duas, duas estruturas comparativas, né, que é o tanto quanto e o tanto como. Eu nunca vi a banca pegar no pé quanto a isso, tá? Mas é uma diferença muito parecida que a gente tem com o em vez de e ao em vez de. Lembram? Se a gente está usando o tanto como, veja que tem uma noção de comparação mais direta, né, a gente vai usar como, gosto tanto de Clarice Lispector quanto de Guimarães, como de Guimarães Rosa, perdão, né, vai ter uma proximidade semântica mais de proximidade. O tanto quanto, ele tem uma relação de uma equivalência mais distante, né, eu gosto tanto de maçã quanto de vinho. Veja que eu estou saindo de um alimento para uma bebida, né, já tem uma distância um pouco maior semântica. Já se eu estou falando de dois autores, está muito próximo, tá? Isso daqui é um extra, né, é uma coisa ultra castiça, nunca vi sendo cobrada, mas não vejo como é demais lembrar dessa estrutura, tá? A outra é do como como um conforme, né, como um selon aí do francês, ou como um segum, né, ou até como um segundo, não como o ordinal, mas como um advérbio. Fizemos trabalho conforme, como o professor pediu, em certas situações, devemos agir como manda a nossa consciência. Olha aqui, né, o como, aliás, nitidamente exercendo uma função, é, claro, conjuntiva, porque ele está ligando duas orações, mas ele modulando claramente os verbos, né, no primeiro caso, como eu fiz, né, conforme eu fiz, e conforme eu ajo. Cuidado que não é modal aqui, tá? É conformativo mesmo. Então, tentem substituir por um porquê, né, quando vocês enxergarem, por um tanto quanto, um tanto como, ou por um conforme. Agora, tem de ver, né, a maneira, é por isso que eu falei aqui, cuidado que não é modo, tá? Para a gente enxergar o como, como, o como, como, né, é ótimo. Para nós enxergarmos mesmo, como, entre aspas, como é um advérbio relativo de modo, tem que ter a palavra que se relaciona a modo, ou maneira, ou circunstância, imediatamente antes. Olha aqui, este foi o único modo como ele fez o trabalho. Esta é a maneira como faço o meu serviço. Aliás, acho que seria legal, né, a gente fazer a análise sintática mais detalhada dessas duas orações de uma delas, né? Esta é a maneira como faço o meu serviço. Primeiro, vamos abrir aqui, né, o canto maior, que essa é uma oração principal. Essa, se quiserem pausar, né, já vou enfiando aqui, é uma oração subordinada adjetiva de modo. Duas coisas que a gente vai enxergar. Isso é um advérbio relativo, porque retoma outro advérbio, ele equivale à maneira, ok? Vamos olhar, porque a análise sintática das duas é muito parecida, né, mas esta é a maneira. Este é o sujeito, esta é o sujeito, aqui nós temos um verbo de ligação, aqui nós temos um predicativo do sujeito, tá? Esta é a maneira. Agora, aqui nós temos, né, dentro desta oração, aqui, faço o meu serviço desta maneira, né? Aqui dentro nós temos um sujeito simples, né, oculto, eu, nós temos nesta circunstância um V, TD com OD, ok? E este é o advérbio de modo, né, de jeito que eu faço. Só abrindo aqui, né, que uma aluna pediu para eu abrir, às vezes, a análise para dentro, né, dentro de o meu serviço, qual é o núcleo, né? Este é o núcleo do objeto direto, e estes dois aqui são adjuntos, adnominais. Ok? Então, prosseguindo aqui, também pode ser um advérbio interrogativo. E aí, retomamos aquela velha questão de um enxergar um advérbio, né, que vai modular um verbo ou outro adjetivo ou outro advérbio ou um adjetivo, lembrando que quando o advérbio modula ou modifica um adjetivo ou outro advérbio, ele vai ser de intensidade. E, agora, ele é interrogativo, ou seja, ele vai estar perguntando algo e, passo dois, lembrar das embedded questions ou das perguntas indiretas, que tem perguntas ali, mas não estão enunciadas com o ponto de interrogação. Como resolver o problema está claríssimo, né? Agora, na outra circunstância, no primeiro exemplo aqui, não sei como resolver o problema, ok? E lembrando que análise sintática é outra coisa, não sei isso, resolver o problema, aqui nós temos um outro advérbio de modo, tá? Adverbio de intensidade, está lembrando muito as funções do quê, né? Como ele cheira bem, né? Olha como está mexendo no como, né? Como custava de vê-las, de vê-lo partir. Agora, o que é o advérbio de modo, né? Não pode confundir com o advérbio relativo. É como ele vem em frases não interrogativas ou em orações não interrogativas e sem antecedentes. Gosto de como você se veste, fantasiou-se como quis e saiu, trato dela como se fosse uma filha. Preposição acidental. Lembra da função do quê? Que é quando a gramática prescreve mais o uso do de. O como, por geral, assim como o que, eles não têm uma função típica preposicional. Mas, às vezes, até porque é como a língua vai evoluindo, eles foram substituindo outras. Assim como o quê? Substitui o T, o D, né? No ter, D, que tem a noção de obrigação, ali, né? De, enfim, de obrigação mesmo. Aqui é equivalendo a um por, tá? Obtiveram por resposta ao bilhete, os ganhadores tiveram por prêmio uma medalha de ouro. Opa! Eu só vou explicar porque, às vezes, eu faço isso, gente. É porque este é um comando de eu dar a lousa para vocês e este é de eu escrever, né? E, às vezes, rola uma dislexia aqui e eu confundo um com o outro. Tudo bem até aqui? Então, vamos agora passar uma régua, mais uma, né? E adentrar o assunto de crase. Com crase, eu sei que vocês costumam ter um grandissíssimo trauma, mas eu vou dizer, é uma das partes, assim, tirando uma outra coisa aqui que a gente, até intuitivamente, ela é bastante técnica, tá? Então, dá para absorver. De antemão, claro que vocês não podem errar crase na segunda fase, né? Enfim, não pode mesmo errar, não pode errar em nenhuma das duas. Mas, na primeira fase, uma coisa que tem sido muito cobrada e que, às vezes, é subrepetício ali, é quando a crase é ou não é obrigatória. Aquele mesmo raciocínio que pode e não pode na primeira fase e o que deve e o que é preferível na segunda. E é aqui que, muitas vezes, vocês entram um pouco num terreno lodoso e pantanoso. antes de mais nada, como eu já acenei para você, crase é um fenômeno, tá? É, o que aparece ali pelo acento grave, que é o acento à esquerda, que hoje a gente só usa para sinalizar crase em português, é o fato, é o sinal gráfico que demonstra a crase. O que é a crase como fenômeno, né? é um fenômeno de junção de duas palavras, tá? Duas palavras que vão ter exatamente os mesmos fonemas ou até fonemas mesmo que coincidem. Lembrando que a gente tem, entre muitos, duas palavrinhas, né, um pouco complicadas em português, que é o a e o o, que às vezes, né, atendo-se ao o, às vezes ele vai ser um pronome demonstrativo, a gente já tratou disso sobretudo nas orações subordinadas adjetivas, que o o, quando ele equivale a um aquele ou a um este, ele não é igual o menino ou isso foi o que vi. Olha ali, o que é o que é da Clarice que caiu ali, né, e que assustou algumas pessoas há alguns anos, né, TPS de 2009 barra 10 ou 2008, sempre eu penso no ano em que é aplicado ou no ano é de ingresso, né, que depois de 2011, se eu não me engano, começou a acontecer de ingressar no mesmo ano que a prova foi deslocada, né, para o meio do ano e aí o exame termina, mas por muito tempo, né, ou por algum tempo as provas, elas meio que batiam de um ano para o outro. Enfim, só para dizer, para vocês prestarem atenção no O, né, que a nossa primeira associação muitas vezes é de achar que é o artigo e que só vai ser artigo, mas não, ele pode ser um pronome demonstrativo e o A é mais encrencado ainda, né, porque eu vou aqui citar três grandes funções. Claro que pode ser A menina, né, mas ainda pode ser Ela foi foi a que vi, eu falando da menina, foi aquela que vi. Percebem que ali é tal qual foi o que vi ou foi o que eu escrevi, tem um pronome demonstrativo, mas o pulo ainda é que o A pode ser uma preposição, geralmente ligada a uma questão de regência, seja de nome, seja de verbo, né, já olhamos esses assuntos também. Então, vamos olhar aqui um esquema, do que é o a crase e por isso que vocês veem que a acentuação é um dos nossos próximos temas, porque está diretamente relacionado também com a questão da crase, né. Primeira coisa, o que a gente enxerga da crase, né, e que causa certo pavor, é que ela só vai em cima, primeiro com esse acento grave, tá, gráfico, lembrando que o acento ele é gráfico, e desse A aqui. Crase, como eu disse, é uma fusão, é uma junção, aqui neste caso, de dois as, Ela é nada mais do que isso em grande medida, tá. Agora, o que que é esse primeiro A? Esse primeiro A, ele é uma preposição, ou seja, ele é exigido por algo que vem antes dele. Preposições, né, são coisas que preparam para o que vem depois, mas em grande medida regidas ou exigidas por um termo antecedente. vamos pensar em dois tipos, né, de regências. Um, a regência verbal, né, e qual é um verbo aí capciosinho que vocês lembram que exige a preposição A que a gente tende a comer? O verbo obedecer. E aqui tem uma simetria grande, né, também do nome equivalente ou do deverbal, guardem esse nome, né, que é um substantivo que advém de um verbo, né, de verbal, ele vem do verbo. No caso, tanto você obedece, tanto nós obedecemos a, então esse a aqui, ele é obrigatório, como também se tem obediência, a obediência é a alguém, né, ou a algo. Ou seja, vejam que essa preposição, se eu estou usando a palavra obedecer ou usando o verbo obedecer em qualquer reflexão ou obediência, aqui, ele já vai exigir esse a. Não tem como descolar esse a dessas palavras que estão aqui, seja o verbo ou seja o nome que está tendo aqui, estão aqui colocados como exemplo. Ok? O que que é o segundo a que está aqui? é um artigo definido, por isso que eu estou pedindo para vocês atentarem a uma polissemia, né, das palavrinhas, porque a gente fala palavrinhas pequenas, por isso que eu também estava falando de função do como antes, né, assim como o o, o a, né, o que e o c, eles são palavras muito polissêmicas, aliás, em todas essas línguas indo-europeias aí, sobretudo as de matriz latina, se vocês começarem a olhar as equivalências aí, vocês vão ver. Especialmente o que aí, né, ele vai ter, ele tem umas implicações aí polissêmicas de muitas significações em todas as línguas que caem aí no concurso. A crase que a gente coloca aqui, né, vou até colocar um sinal mais claro de fusão aqui, essa fusão, ela vai se plasmar graficamente, né, nesse acento grave. Ok? O agudo, como vocês sabem, é o contrário. Depois nós vamos falar mais de acentuação pra frente, né, é o próximo, é, dos próximos assuntos, aliás, né, antes a gente vai também falar de morfologia estrutural. Ok? Agora, a crase nada mais é em princípio do que isso. Pra além do artigo definido, e por uma questão eufônica, né, se a gente fala aquele ou derivados, né, aquela ou aquilo, né, vou colocar aqui e os derivados, percebam, ficaria muito horrível, né, se eu escrevesse mesmo obedecer à professora. Eu tenho um professor de latim que fala assim pra, tive, né, pra justamente remarcar e fala obediência à professora, mas a gente não fala assim. A língua, ela atende essas noções, esses processos morfológicos que são fonológicos também, eles são recorrentes aqui, né, fica horrível falar isso. Ou também como eu obedeço, né, ou eu obedeço àquela pessoa ou àquele, à aquele ou àquilo. Fica horrível, então a gente junta assim. ok? Então é o que vocês têm primeiro de ter em mente, enxerguem, né, as relações que estão deste lado esquerdo e deste lado direito no segmento de sentença, no segmento oracional ou frástico de frase que está posto ali, ok? Enxergar que tem um A desse ladinho e um A desse outro ladinho. Adiantando, qual é, às vezes, que vocês não percebem, tá? É, é que quando este A ele é suprimível, ok? Eu já falei para vocês que artigos, pronomes possessivos como minha, pronomes possessivos, adjetivos como minha casa, meu carro, eles muitas vezes dispensam. Qual é o segundo pulo do gato que eu dou para quando vocês estiverem com dúvidas na presença desse artigo definido feminino A, né? Lembrando que esse feminino aqui ele é, não tem marcação sociológica, ele tem a marcação gramatical, né? A gente pode discutir essa marcação ideológica, por exemplo, na prevalência do masculino ali na formação de compostos. Isso tem que ser debatido sim, ao contrário do que eu tenho visto lamentavelmente alguns professores instagramers falando. Tem de ser debatido sim. agora, o pulo do gato é ver se na equivalência masculina, né? Vou dar uma palavra aqui, por exemplo, né? Referir-me à física das coisas. Se eu fosse falar ao... Nossa, agora fugiu a palavra, né? Estou falando a física das coisas. Veja que esse a física das coisas ele é bastante específico, esse artigo definido tem que estar ali, né? Diferente de eu falar, ou melhor, equivalente a se eu falar ao estruturamento, né? Se a gente quiser forçar alguma coisa assim, ou ao... É estruturação, né? A palavra, né? Ao modo das coisas. Se o, né? A gente percebe que ele vai ter que estar ali. É um grande pulo do gato. Mas, primeiro, veja porque a gente apresenta esse tema mais no final. Você tem que enxergar certas... A presença preposicional e a presença do artigo ou dos pronomes demonstrativos ligados àquele, aquilo, aquela e afins. Eu simplifiquei aqui para o aquele, né? Para não fazer o rol muito grande. Essa é a grande introdução de crase. Na próxima, a gente vai olhar os casos em que ela é obrigatória e, sobretudo, em que ela é facultativa e também quando ela nunca é devida, né? Já dá para enxergar aqui, né? E aqui a análise ela tende a ser bastante intuitiva mesmo, ou mais do que intuitiva. Não esqueçam o que eu disse, que eu tenho uma grande amiga que uma vez falou, ah, eu uso meu coração em relação a crase vírgula, eu uso meu coração e mando. Não, vocês não podem fazer isso. Como vocês estão vendo, existe uma lógica gramatical fonológica morfológica e sintática e até semântica aqui, né? Mas eu vou ficar nesses três grandes extratos que está por trás disso e que, por isso, o sinal grave em cima do A, ele é necessário em vários casos. Tá certo? Então a gente se vê daqui a pouquinho para continuar a falar deste assunto empolgante e também um pouco traumatizante para vocês. Espero que o trauma agora saia. Que vocês percam esse trauma. Até daqui a pouquinho. Olá, prosseguindo aqui na nossa aula 24 no nosso assunto candente de crase, né? Agora nós vamos olhar essa fusão da crase. Como eu acenei para vocês um jeito de perceber, né? É ver se... é fazer uma troca por algum correspondente masculino. Claro, um exemplo masculino correspondente. Olha aqui o exemplo que está mercado. A gente junta e isso vira inclusive uma palavra só, né? Vou ao mercado. Vou à praia, né? Ou poderia até ficar num campo semântico mais próximo de mercado. Mercearia, né? Se eu ainda especificasse mercado de esquina, você fala eu vou em mercado de esquina, né? Porque a gente usa muito a regência do voo. A gente fala não, vou no mercado ou vou ao mercado de esquina. Façam essas trocas, respirem, tá? Se vocês se sentirem inseguros na hora, teve alguns exames aí um pouco capriciosos, mas, um, se vocês notarem que existe uma preposição, e normalmente isso daí eles deixam ali meio claro, o problema tende a estar ali do lado, pra vocês direito, né? Do segmento da frase ali, que é a presença ou não desse bendito artigo. É ali que vocês costumam ter problemas. respirem, olhem-se de fato é suprimível ou não, tá? E de antemão, tem uma regrinha que muitos cursinhos aí jogam, que não se usa o possessivo, o artigo definido antes dos possessivos, como meu, minha, né? É uma construção muito sudestina essa. A gente fala ou meu carro, a minha casa, ou os meus livros, né? Mas, muitas vezes, é considerado um estilo redundante, sobretudo pra segunda fase, porque a marca de gênero já está ali, né? A marca de gênero e de número já está ali. Então, o artigo, seja definido pela, no singular ou no plural, ele muitas vezes é suprimível. Só que essa regra já adianta, ela não é absoluta, tá? Muitos de vocês devem ter tido essa regra no passado porque tem um pulo do gato pra enxergar quando o pronome é substantivo ou adjetivo do qual falaremos. Mas já estou assinalando desde agora, tá? Desfaçam essa regra. Olhem com calma na hora, tá? Porque como vocês estão vendo, né? A análise da crase, embora ela parta de um nível morfológico, de fato, que a gente está olhando dois segmentos ou duas palavras ali mesmo num sentido morfológico, muitas vezes essa junção ou não ela vai acontecer num nível sintático. Por isso que é morfossintasse mesmo. Ok? Então, aqui o que a gente está falando quando se usa o acento grave, né? Um, se é artigo definido, gente, é claro que vai ser com nome feminino. Uma coisa que me mata em grande medida é enxergar vecrase antes do nome masculino, né? agradeço a todos. Gente, porque diabos, né? Até imagino porque se enxerga ali uma preposição, né? Então, agradecer já tem ali o a, né? Mas não faz sentido vocês colocarem aquela crase ali, né? E aqui tem que tomar cuidado. Claro que essa regra bem geral, né? É para nomes femininos. Não tem como pensar, né? É o artigo definido. O outro, que é um desdobramento, é de lugares determinados. O artigo definido, ele determina. Tanto que na sintaxe gerativa, quando tem artigos inumerais, a gente fala que são determinantes ali, né? Vou a Paris. Costuma dar uma dúvida aqui. Troquem pelo verbo vir. Olha aqui as trocas. Você fala eu vim da Paris? Não falam. Quer dizer, pode falar num dialeto, eu falo sempre desse meu amigo mineiro, né? que ele coloca o artigo definido em todos os topônimos, né? É a jabaquara, é o... é a moca, e é bastante arbitrário isso, né? Se você não é do lugar, por exemplo, você não fala que a moca existe, né? Mas uma amiga minha que ela é carioca, ela fala, ai, estou em Vila Mariana. Não, é na Vila Mariana. E isso é arbitrário. Vocês que estudam francês, vocês veem lá, que é a Cuba ou os Etatsunim, né? Para além disso, né? Como nós temos o comando da língua, nós somos falantes competentes, né? Veja a diferença. Vou à França, vim da França. Eu posso determinar Paris, tá? Voltei, né? Sendo bem Danusa Leão, aí, né? Voltar a Paris da juventude. Veja, você voltou da Paris da juventude. Então, aí a crase, né? É vir à Paris da juventude ou ir à Paris da juventude. Façam essas trocas aí que elas ajudam. Agora, essas outras duas regras, essas regras aqui, elas são mais pontuais, mas também são bastante desdobráveis da outra. Distância, a gente só vai usar a crase porque quando tiver uma determinação. Então, ensino à distância, né? Em teoria, não vai ter a crase. Eu sei que dá uma tentaçãozinha de pôr. Seria para pôr a crase se eu falo é à distância de, não sei, no meu olhar aqui, 80 metros. Eu estou, eu ensino vocês à distância sem crase, mas eu estou à distância com crase, à distância de x centímetros, ou se bobear, dá um metro aqui da câmera, né? E fisicamente, dá até a noção de profundidade aí de vocês. Ok? Então, aqui, o Sapiencia ministra cursos de ensino à distância sem crase, né? Aliás, é um exemplo excelente aqui, né? EAD, se vocês podem olhar lá, a sigla, é bom, né? A sigla de EAD, que é ensino à distância, que é o nosso formato aqui de aulas, não vai ter crase, ok? Mas, se eu fizer a especificação onde há a distância de x metros aí, ou há a distância de anos-luz, né? Se eu quiser falar de astronomia, aquela moda, aliás, falar de... Astrologia, não é astronomia, né? Que é a moda dos gurus aí. Aí, vocês colocam, quando tiver a especificação, se vocês olharem, não é tão diferente, né? de enxergar o artigo definido como um determinante. Se eu estou falando de algo à distância, ainda está vago, né? Claro que esse A, ele é uma preposição que indica, né? Um jeito aí de fazer coisa, mas não tem a distância de 10 metros. Do mesmo modo, Esse é o exemplo aqui. Estou à distância de 10 metros, né? Ou sapiência fica à distância de x quilômetros da minha casa, por exemplo. Aliás, falando de casa, né? É a mesma regra, né? Quando tiver especificador, né? Determinação, a gente usa a crase. Vou à casa de Maria ou à casa da Maria, se fosse aqui na variação sudestina, né? Aliás, no Rio já começa, corrijam, né? Se tiver alguém aí do Rio, já começa uma diferenciação, né? Porque em Niterói, se eu não me engano, o artigo definido para nomes de pessoas, ele quase sempre é suprimido, né? Falei com fulano, não é falei com o fulano. Como já se falou antes, né? Com pronomes demonstrativos e relativos. Claro, porque se eles retomam algo que está antes, eles especificam. Quanto a fomos àquele ou fomos àquela ou fomos àquilo, eu acho que é mais fácil de vocês enxergarem. O problema começa com o pronome demonstrativo. O A que vocês tendem a não enxergar como um pronome demonstrativo. E aqui, uma troca, se vocês ficarem em dúvidas, é justamente jogar para cima e tentar olhar como é um pronome demonstrativo, aquele e aquela principalmente. Olha aqui, esta história é semelhante a de ontem. Olha, é semelhante a algo e tem o artigo definido. Desculpa, tem o pronome, até eu acabo escorregando, tem o pronome demonstrativo. Ali, eu acho que é bom eu abrir aqui para vocês. esta blusa é igual a que eu vi. Olha, enxerguem que tem um A aqui, porque se você é semelhante, você é semelhante a algo. Olha aqui, o semelhante regendo e cobrando, exigindo esse A. Aliás, já notaram que nomes isso aqui vai ter uma função completiva nominal, que é um nome que está pedindo semelhante a algo ali. Nomes, geralmente, vão exigir uma preposição e muitas vezes a bendita é a preposição D. Retomando aquele assunto de evitar os Ds às vezes porque eles causam essa confusão do que é um adjunto, do que é um complemento nominal e além de embutir a personificação. agora, é semelhante à aquela de ontem, eu vou até colocar aqui entre parênteses. Então, a crase aqui, ela é obrigatoríssima, ok? É igual aqui a de baixo, a brusinha semelhante à que eu vi, né? É igual à que eu vi ontem e o livro semelhante ao que eu li. Olha como vocês podem trocar. Esta história, vocês podem trocar facilmente por este conto, né? Está bem próximo. Este conto é semelhante à de ontem, ao de ontem, né? Fica claríssimo ali o que está embutido, tá? Dificilmente isso vai cair, mas só para mostrar aqui no ao que fica mais claro, né? Vocês, quando forem analisar isso daqui, tem que quebrar se vocês quiserem. A mais o que vi. Analisar tanto morfologicamente, né? Claro que isso aqui conta com uma palavra só na redação, tá? Porque já é uma coisa aglutinada. Bom falar disso, né? Na contagem de redação, inclusive esses pronomes, enfim, essas junções como aquilo que a gente viu, olhou, olhar, embora para fazer análise morfológica a gente quebre para enxergar isso em morfossintática, isso daqui vocês leem como uma palavra só, tá? Agora, a o que eu li ontem, né? Olha aqui o que a gente tem que fazer. A aquele que eu li ontem, tá? Semelhante a algo, né? E aqui a gente marca, né? A o que eu li ontem, aquele que eu li ontem. Na verdade, a gente vai parar, perdão, a oração aqui. A gente lê esse semelhante a um aquilo, olha que coisa doida, gente. Isso daqui, né? Ele é semelhante, isso daqui, portanto, é um complemento nominal, né? Que está completando o semelhante. Mas, se perguntarem, né? A função desse o escondido aqui, vocês têm que falar que é um pronome demonstrativo. Este, por sua vez, é um pronome relativo que está puxando o o, né? e que é semelhante, ou livro, né? O livro que eu li ontem, né? Eu li o livro que a gente vai ler aqui, né? Ou semelhante que vai ler, portanto, né? Leu algo, vai ser o OD dentro dessa outra oração. Ok? A Cláudia costuma passar para vocês, né? Eu vou conversar, espero não esquecer, ou se ela já não passou, a análise sintática daquele título da Crônica da Clarice que caiu lá em 2009, 2008, que é O que é? O que é? Né? Que eu acho que é legal também porque mexe muito com as funções do que. Numeral. Como eu disse, uma, geralmente, né? Pensa se você fala assim, eu me referi a ou um, né? Olha como nem fica eufônico. Eu me referi a ou um menino. Mas tem que tomar cuidado porque uma, né? Como, seja numeral ou seja até com um artigo indefinido, um artigo indefinido de maneira nenhuma, né? Mas como numeral, quando indicar horas e faz sentido porque a gente fala até é a meia-noite, é ao meio-dia, a gente costuma especificar aí é às duas da tarde, né? Então, quando numeral indicar hora, incluindo o uma, a gente usa a crase, ok? Tanto que fica claro que, olhem ali, é ao meio-dia, olha o o ali especificando o meio-dia, né? E aqui, é, cuidado com o negócio que eu coloquei que chama paralelismo sintático. Porque se eu coloco de 13 horas a 14, percebe que eu não estou falando das 13 horas, olha aqui o a e o artigo de novo aparecendo ali, tá? Uma outra curiosidade que eu já falei é que é meia-noite e meia, porque esse meia é uma elipse, né, de meia-hora. É meia-noite, né, porque a gente corta ali, e meia-hora. A mesma coisa para meio-dia, meio-dia e meia. Do meio-dia que a gente fala três e meia. Aliás, esse meia, aí, é ótimo, né, porque ele vem de uma contagem de base 12, do, não vou lembrar, né, que é medieval e que ficou muito no português, tá, a gente falar o meia. É muito engraçado porque, enfim, eu acabo convivendo com estrangeiros que vão aprender a língua, né, e tal, e eles estranham muito esse meia. Até porque, olha como a gente usa o número de telefone, né, pensa se, nas outras línguas, você fala em francês, espanhol, inglês, a questão do meia. É interessantíssimo isso, pensar em linguística cultural. Do mesmo modo, a questão do feira para os dias da semana que ainda é um resquício medieval, que se a gente olhar nas outras línguas, inclusive no japonês é assim, por curiosidade, né, é tudo ligado à astrologia e até uma, uma, uma coisa um pouco pagã, né, dos deuses antigos, né, que é Sunday, dia do Sol, ou Júpiter, e por aí vai, né, Monday como dia da Lua, é Tuesday, é Marte, curiosidade extra, né, o japonês, ele usa ideogramas, né, e o dia, segue a mesma ordem, né, o ideograma que vai diferenciar a segunda é o de Lua, o da terça é o de Fogo, o de Sunday, né, que é o de Sol e assim por diante. Existe aí, né, umas coisas parecidas nas línguas. Cuidado com essa sete, porque vocês aprendem essa regra, eu estava falando de elipse ali do meia, né, porque é meia hora, é um caso em que vai se usar antes de nomes masculinos, né, é quando tem a expressão elíptica a moda de, ou a maneira de. E aí tem que tomar um cuidado imenso, porque vocês tendem a começar a achar que tem a moda dentro do quanto é canto. Não. A moda de, geralmente vai estar ligado a um nome próprio, tá? Olha aqui, cabelos à luz 15, ou até você pode falar uma poltrona à luz 15, aí que a gente corta, né, que a gente já fala direto que a poltrona é luz 15. Ou fez um gol à moda de Pelé e um bife a Osvaldo Aranha, né, fazendo uma homenagem aqui ao, ao, ao concurso, né, de, vegetarianos, eu sofro, né, de olhar esse exemplo aqui, esses exemplos aqui, mas não há outros tão melhores, né, e tão imagéticos. Olha aqui, bife a cavalo, não é que a moda de um cavalo. Cuidado, ele imita, né, um cavalo, não é o jeito que o cavalo faria, é isso que eu quero que vocês percebam, né, ele mimetiza um cavalo porque é uma carne com o ovo em cima, né, como se o ovo estivesse montado ali, mas não é a moda de, percebem? Não é como alguém faria, ele mimetiza alguma coisa, assim como o frango ao passarinho, né, porque eles cortam daquele jeito, enfim, e fica parecendo é um passarinho menor, ok? Continuando no que é obrigatório usar a crase, locuções adverbiais é... é... femininas, né, olha aí, locuções, que tem, né, mais de uma palavra, dois, adverbiais e femininas. À direita, à tarde, às pressas, à frente, às vezes, às tontas. A gente tem a intuição que tem o A ali, antes, né, até porque esse A, ele é um indicativo de... perdão, de adverbio. Percebam a diferença que é até diferencial, porque se eu falo à direita sem crase, isso perde a noção adverbial e vai para a noção substantiva, né? Mesma coisa à tarde. Olha aqui, eu posso falar, eu estudo à tarde, veja ali que ele está modificando, o adverbio é uma locução inteira, ou, do contrário, se eu disser, a tarde é o melhor horário para estudar. Olha ali, esse à tarde vira um sujeito e eu corto a crase. O mesmo valendo, né, às tontas, né, que é, enfim, com tonteira ou até confusamente, se a gente quiser. Por exemplo, se eu falo, ai, às tontas das fulanas, né, aí eu tiro a crase, ou, aquelas fulanas, ou aquelas ciclanas, muito misóginas, aquelas pessoas fazem tudo às tontas. Tudo bem? Aí com a crase. Prepositivas também, locuções no geral, né, a custa de, a procura de, a cata de, a força de, valendo o mesmo raciocínio para as locuções adverbiais femininas. E as conjuntivas, isso aqui é porque também, né, elas têm um valor locucional, adverbial, e que esses adverbios, geralmente eles já têm um azinho ali, né, tanto que a gente fala ao ponto de, só dando um outro exemplo aqui, né, ou a procura de, ao encontro de, olha como a gente costuma colocar esse a, ou a gente coloca alguma preposição, é de encontro a, né, a gente olhou a diferença do ao encontro de e de encontro a, ok? Isso é quando se usa, espero que tenha ficado claro, agora, não se usa antes de nomes masculinos, né, vou a pé, antes de pronomes pessoais, pedir um favor a ela, eu entreguei, é um favor, eu entreguei o pacote a uma pessoa, não tem crase, tá, porque o artigo, ele já está ali, tanto que você vai falar, eu entreguei a, vamos pensar, pedir um favor ao ele, não fala, né, olha aqui como a regra vai, é junto, né, antes de verbos, né, a partir, esse a partir a gente vai enxergar como uma forma nominal, né, uma forma verbal, não vai o acento, cuidado, para não confundir, o 8, 9, 10, com, o 8, 9, 10 aqui do final, usa-se, com o 3 de antes de verbo, vocês tendem a, às vezes, a confundir, não confundir, antes de pronome de tratamento, olha como tudo volta, né, exceto senhora, senhorita e dona, tá, aí lembra da, ou mesmo sinhá, né, olha lá, sinhá, vitória, deu um pau esse ano com essa questão da sinhá, vitória, porque a gente ficou na dúvida se ia ou não, tá, desdobramento da regra, né, é, antes de pronomes indefinidos, ou artigos indefinidos, aí é a mesma regra parecida, dá uma tentação, né, de juntar com algum, aqui, mas a gente não tem registrado na língua, né, o atrás ali, né, daria uma tentação mesmo, pedir ajuda a algum ou alguma de vocês, né, que tem uma aglutinação ali, mas por que não tem? Porque, se a gente pensar no alguma, por exemplo, tem o a, ali já desinencial, e a gente não fala a alguma, vai até a um contrassenso, né, se a gente parar para pensar, porque, é, se a gente quiser colocar o artigo ali antes, está contrariando a própria noção de indefinição que está em alguma, né, pedir a uma, aqui, o exemplo que eu queria dar, devido a cláusula, é, pensando em contrato, devido a item, por exemplo, ou a itens contratuais, percebe? Ou a item contratual, não é obrigatório, se eu dissesse a cláusula X, e aí volta, né, a mesma noção de determinação que está ali por trás da crase, enfim, da exigência da crase, porque vai ter um pronome definido. Pensem, né, a gente tem inciso, né, acho que é uma boa associação aqui, né, devido a inciso que trata, a gente não está especificando a inciso, por exemplo, não é, perdão, se eu falar assim, de uma maneira geral, né, essa vedação, ou essa proibição, decorre de inciso, percebe? A gente não fala do inciso, do mesmo que a gente não vai falar para cláusula. Não se usa com expressões repetitivas, é intuitivo isso também, né, a gente olha isso toda hora, cara a cara, gota a gota, é que agora é sistematizar, enxergar que por trás disso é porque são expressões repetitivas. Aqui tem até um modo de olhar, né, ou justificar por que não vai, porque não tem, a gente não fala a cara a cara, né, não tem o artigo antes da primeira ocorrência, como gota, frente, face, aliás, de gota, né, tem em francês, que quando é cara de um focinho de outro, parecem como duas gotas d'água, né, enfim, a gente não enxerga nada antes aqui que daria o paralelismo, né, o a preposicional aqui no meio a gente enxerga, mas para enxergar a preposição tinha que ter o artigo, né, ou até o demonstrativo tinha que ter na primeira, é a cara, a gente não fala a cara, a cara, né, não tem um a antes da primeira cara, então não teria por que pôr, né. O sete é muito parecido aqui com o cinco, né, com palavras indeterminadas no plural, claro, né, porque você não vai falar a questões comentadas, ou você não fala a questionamentos comentados, a não ser que você determine mesmo, e seja muito obrigatória, né, a determinação, como é aqui nas questões, referia-me aos questionamentos, aí façam a troca dentro do texto, uso, eu falo que a crase, ela vai em todos os níveis, né, uso pragmático, tem que olhar lá dentro do texto como está funcionando isso, ok? Aí, uma regrinha final aqui, né, não se usa antes da palavra terra, só quando ela estiver em oposição a bordo, tá, é, bem náutico, né, herança ali, claro, lusitana, mas também da tradição greco, principalmente grega, chegando navio, os marujos desceram a terra, agora, cuidado, né, e aqui, eu vou abrir pra gente olhar, olha porque terra aqui, né, é porque é desde um lugar a outro, a gente enxerga a preposição, por que que este segundo terra tem, é, é, este artigo obrigatório, de todo modo, porque eu estou contrapondo, né, olha aqui, este A, a O CÉU, é muito parecido, né, vou até fazer um sinal aqui, né, quando eu falo das 13 horas, ah, aliás, cuidado, né, gente, às 19 horas, abreviações aqui, é que isso não vai cair na prova de vocês, né, mas não existe HRS, né, abreviação, aliás, não se pluraliza, é abreviaturas de unidades métricas, né, não é, ou você fala, por exemplo, X quilos, que aí você está traduzindo em português, ou se vocês optarem, é X quilo KG, tá, essa coisa de KGS, isso aqui são aberrações, tá, dentro da norma culta, HRS, MINS, isso aqui não existe, tá, na norma culta, obviamente, porque isso daqui são notações internacionais, ok, claro, a gente pode discutir, aí tem um puta de um anglicismo aí no meio, uma puta, mas enfim, são notações internacionais, e não estão sujeitas à pluralização, terra como planeta tem, né, e terra natal também aqui vai ter, só não vai usar terra, né, voltar à terra, ou a terra retornarás ao pó, né, tem até o pó ali, a gente vai imaginar, ou vai colocar o artigo definido, e claro que, é, é, quando couber pela, pela regência anterior, né, vamos olhar agora, né, para terminar aqui, quando a crase é opcional, e aqui tem que começar a tomar cuidados, né, aqui como eu já tinha mostrado, o caso 1, né, antes dos nomes próprios, deixa eu voltar aqui para vocês, femininos, isso depende muito até de um regionalismo, de uma coisa, é, dialetal, que é de dialeto, né, que são variantes, é, dentro da mesma língua, que podem ser, aqui eu estou falando do aspecto espacial, mas também podem ser, é, sociais, de classe social, podem ser etários, né, uma pessoa mais velha vai falar diferente da outra, pode ter um aspecto profissional, o jargão que alguém usa lá, mas aqui, é, é, colocar o artigo, falar, o Ivo, a Cláudia, é, é um regionalismo, em certas regiões do Brasil, não se emprega, é, é, a não ser em caso até de extrema, em familiaridade, mas tem, eu já vi variantes, né, eu tenho um grande amigo sergipano de Aracaju, corrija-me se eu estiver errado aí, se alguém for de Aracaju, eu tenho duas, dois amigos, tem uma da faculdade, outro amigo, é, que eu já notei que mesmo, é, para a proximidade, os familiares, eles cortam o artigo, ok? Pedi um favor a Maria, sem crase, porque pedi um favor a João. Com a locução até a, aí aqui, é, opcional, tá? até a, né, pode pôr sem, ou pode pôr com, claro que, né, quando tiver algo masculino, depois, que vocês vão, é, usar a crase, né, vou até a, mar, não rola, mas você pode falar, né, ficando no mesmo campo semântico aqui de praia, vou até, o mar, né, que vocês cortam, ou vou até ao mar, só pensar nessa troca aqui. Cuidado, é aqui que eu vou me deter mais, pra, pra encerrar a aula, pré-encerrar, né, que a gente só tem uma última observação aqui de não confundir, pronomes possessivos. Vamos lembrar que a gente tem dois tipos de pronomes, em sentido geral, que são os adjetivos e os substantivos. Eu já falei muito disso com vocês, né, dentro dos possessivos, então vamos lembrar que primeiro tem um guarda-chuva ali, que a gente pode aplicar a grande parte dos pronomes, que são os adjetivos e os substantivos. Dentro dessa dicotomia, vamos olhar para os possessivos, aqueles que indicam o nome. O diabo é que em português a gente usa a mesmíssima palavra para os dois. Só que, adiantando, no pronome substantivo, né, a gente tende, ou melhor, a gente, perdão, no pronome possessivo substantivo, isso tende a, o artigo tende a ser indissociável e obrigatório. Olhando o exemplo aqui, né, sua irmã, tá vendo? Vou pedir a classificação de todos esses pronomes possessivos para vocês, as subclassificações, se eles são adjetivos ou substantivos. Podem pausar para pensar. Isso aqui vocês precisam saber enxergar mesmo, tá, gente? Porque essa, o caso de obrigatoriedade de crase aqui, ele cai. Porque o que acontece? aqui nós temos pronomes substantivos adjetivos, né? Tudo bem? Aqui também é um adjetivo. Aqui é um substantivo. Olha aqui, sua irmã, sua irmã, sua irmã, aqui tá sem nada adjetivando. Eu posso falar isolando aqui a sua irmã ou apenas sua irmã. Esse tipo de questão costuma ser até um pouco traiçoeiro, né, dependendo de como é a variante, né, porque, de novo, aqui na variante paulistana, paulista, a gente tende a colocar muito artigo, tá? O meu telefone, o meu copo, eu tô aqui, né, sem querer, é a xícara da Priscila que tem o nome dela, a xícara que eu tava tomando café. Aqui a gente tende, né, dependendo da variante, a colocar. É opcional em muitos casos e vocês costumam guardar essa bendita regra. Acontece que, em certos casos, o artigo vai ser obrigatoríssimo. Então, atenção redobrada quando tiver pergunta de crase com pronomes, possessivos, ok? Porque eu marquei aqui, ó, é a minha, aqui não tem opção, tá? Você não tem como falar é minha, nesse caso, sem nada. Troca pelo irmão, que é a troca direta. Refiro-me a o seu irmão, né, vou até marcar aqui. As possibilidades. Aqui eu posso ter, né, sem pensar na crase, sem pensar no artigo, né, perdão, sem pensar na preposição, eu posso falar tanto, é, a sua como sua. Agora, perdão, é o que eu quero mostrar é do irmão, né, refiro-me a seu irmão ou ao seu irmão. Tudo bem? Dá pra enxergar aqui que, portanto, eu posso pôr a crase ou não, né, porque eu posso falar, refiro-me a seu irmão. Tranquilamente, né? Agora, não ao meu. Olha aqui como só tem essa opção. É este caso aqui que eu quero, a qual eu quero que vocês fiquem atentos, tem bastante obstáculos aqui pra olhar, né? Lembrando também, né, que infelizmente a gente, em português, a gente tem a homonímia, é tanto de escrever, homonímia é igualdade de nomes, né? Tanto pra escrever, é homografia, quanto pra falar, é homofonia, entre os pronomes possessivos, adjetivos e os substantivos. Pensa aqui em inglês, né, tem my, mine, como eu falei pra diferenciar, né? My dog, the dog is mine, igual em italiano, que tem mi, mio, e aí, espanhol, perdão, que é parecido mi, mio, e ainda tem a modulação de gênero de mia, né? La casa es mia, mas é mi casa, su casa, né? Tem até, e o mesmo pro francês, que é mon, ma, né? É mon livre, ma, ma, ma montre, e assim por diante, e também tem a contrapartida, né? La montre, ou sete montre, esse relógio é a minha, né? Que relógio em francês de pulso, ele é feminino, é la mienne. Nessas línguas, né, nas três outras línguas, dá pra divisar bem quando é um substantivo e um adjetivo. Vocês podem se valer disso, às vezes, na hora do desespero, fazer a tradução ali pra enxergar, né? Aliás, saber essa diferença, né? Porque como em português não tem diferença a palavra é a mesma, em inglês, espanhol e em francês tem. Vocês têm que traduzir com a palavra diferente, a depender se é um pronome possessivo, adjetivo ou substantivo. Ok? Só pra terminar aqui, né, não confundir, isso daqui já tá retomando a aula 1, o A da preposição com o A do verbo haver, tá? E a gente pronuncia igualzinho, tá? Olha, eu falo não vejo a tempos e daqui a pouco. Se eu colocar isso num trate ali pra olhar o segmento fonológico, acho que eu não vou ver diferença nenhuma entre esses dois A's. Acho bem difícil, tá? Agora, o A é no tempo passado e o A indica futuro e distância. Olha a diferença de daqui a pouco vamos embora, pro exemplo de baixo não o vejo a tempos. Não chegaremos a tempo, estou a 10 metros daí. Aliás, se eu colocasse distância de 10 metros, crase obrigatória, né, como já vimos. Bom, gente, é isso. Vimos bastante coisa aqui no nosso bloco aqui de quatro aulas. Estudem, treinem, leiam, vocês estão num nível em que a gramática precisa ser lida e que os exercícios precisam ser feitos. Estão num ponto assim. A partir do momento que vocês decidiram prestar este concurso, né, o que vocês, como já venham solicitando, têm que fazer desde o começo dos estudos. Então, o próximo encontro, o próximo bloco de vocês é com a Cláudia, bloco 25. A gente se encontra daqui a dois blocos, né, então nós vamos nos encontrar para falarmos, né, do assunto. A gente vai falar um pouquinho de infinitivo, só para fixar um pouco mais, vai ser uma coisa bem rápida, mas as nossas próximas duas aulas, elas vão se centrar muito em acentuação e ifenização. tipologia textual é uma aula rápida, ela é um respiro. E depois, entraremos em pontuação, tá, que é, é, já vou, vejam aí, né, deve estar disponível para vocês, quem quiser ir treinando já e lendo, porque essa é uma aula em que nós vamos ler juntos o Gamakuri, né, que eu não trouxe ele aqui, é um livro velho, esgotado, mas cujo PDF está aí para vocês na parte que importa, né. O livro se chama Ortografia, Pontuação e Crase, e por razões óbvias, né, como o livro está esgotado, ele já é falecido há algum tempo, a parte de ortografia não está valendo muito. E a parte de crase é, também é importante, mas a melhor parte do livro dele é a de pontuação, cujo PDF estará disponível para vocês. Tá certo, gente? Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.